Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsinha multiuso super prática e super fácil de fazer. Você pode usar ela para colocar fone de ouvido, pendrive, moedas. Ela é uma ótima opção agora no Natal para você dar de lembrancinha também. Mas antes da gente ir para o passo a passo, eu convido vocês a se inscreverem no canal e deixar o seu like. Ative os sininhos para não perder as notificações dos próximos vídeos. Vamos para o passo a passo? Para essa peça nós vamos precisar de dois retângulos medindo 20 por 13, outro retângulo medindo 10 por 5, zíper e viés. Para começar nós vamos pegar esse retângulo que mede 10 por 5, vamos dobrar ao meio e vincar bem. Agora você vai abrir e vai pegar essa parte aqui e vai dobrar ela até o meio e vai vincar também. Aí você vai repetir esse processo também do outro lado. Dobra até o meio e vinca bem. Agora junta essas duas partes e agora nós vamos passar uma costura aqui deste lado e aqui deste lado. Prontinho meninas, passei a costura dos dois lados, agora nós vamos reservar, que essa aqui vai ser nossa alcinha, nós vamos reservar essa parte. Agora nós vamos pegar o nosso tecido principal e nessa parte aqui de cima nós vamos posicionar o nosso zíper. Você vai posicionar ele dessa forma e vai passar uma costurinha de segurança. Prontinho meninas, passei a costura aqui. Quando você for passar a costura, não esquece de fazer o retrocesso no início e no fim da costura, tá bom? Aí agora você vai pegar seu tecido de forro e vai posicionar dessa forma, por cima daquela costurinha que você fez. Ajeita certinho e aí você vai passar uma costura aqui, prendendo o forro no zíper com o tecido principal. Prontinho meninas, prendi o forro. Agora você vai virar aqui, ó, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, desvirar aqui, vai ficar dessa forma. Você vai pegar essa ponta do seu tecido principal e vai trazê-la aqui no seu zíper e encostar ele aqui pra gente passar uma costura. Se você já quiser, você já pode pegar também essa parte aqui de trás do forro, posicioná-la aqui e passar uma costura de uma vez. só que eu prefiro fazer separado. Primeiro eu vou prender aqui com uma costurinha de segurança o tecido principal. Vou mostrar novamente pra você. Aqui, depois que você passou as duas costuras aqui na parte de cima, você vai abrir aqui e ele vai ficar dessa forma. Tecido principal preso com o forro no zíper. Agora você pega essa ponta do tecido principal e posiciona ela aqui, ajeita certinho e agora a gente passa aquela costurinha de segurança. Prontinho meninas, passei a costurinha aqui, agora você vai virar, vai pegar o seu forro, vai trazer aqui nessa parte de cima também, arruma direitinho aqui os cantinhos e passa uma costura aqui. Vou fazer e já mostro pra você. Prontinho meninas, passei a costura aqui, aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa parte aqui do forro e vamos desvirar a peça. Ajeita direitinho aqui por dentro e ela vai ficar assim, ó. Vai ficar dessa forma. Agora nós vamos colocar o cursor na peça. Nós vamos virar ela pelo direito, assim e vamos colocar o cursor. Você corta aqui, rente com o tecido, posiciona o cursor deste lado e agora é só encaixar. Abre um pouquinho aqui e pronto. Aí ele já encaixou aqui, você coloca ele mais pro meio e prontinho. Aí agora o que que nós vamos fazer? Com sua peça posicionada desta forma, você vai medir aqui nessa parte dois centímetros. Dois centímetros. Você pega a régua aqui e mede aqui, dois centímetros. Espera aí. Chega pra cá um pouquinho. Aqui, vamos dobrar mais um pouquinho. Pronto, dois centímetros. Aí agora você vai prender esse lado. Pegar aqui um alfinete. Você vai prender desse lado e aqui você arruma também direitinho, estica bem. Se quiser você leva no ferro, tá? E passa direitinho. E coloca um alfinete também deste lado. Aquela alcinha que a gente fez no início, você vai pegar ela e vai posicionar aqui pelo lado de dentro. Você vai abrir aqui, ó, onde que tá o zíper. Aqui, gente. E posiciona aqui, ó. Então dá pra vocês verem aqui, ó. Onde tá o zíper, você vai colocar ela bem aqui, rente. Arruma direitinho, puxa aqui, ó, pra ficar tudo certinho. E agora, você vai levar na máquina e vai passar uma costura aqui e vai passar uma costura deste lado. Prontinho, meninas. Passei a costura dos dois lados, prendi nossa alcinha. Agora eu vou tirar o excesso aqui do zíper. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pedaço de viés. Nós vamos medir aqui, ó. Deixando mais ou menos um centímetro deste lado e um centímetro deste lado. E vamos cortar aqui. Vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Sobrando um centímetro de cada lado. Aí você vai cortar pros dois lados, tá bom? Aí o que que você vai fazer? Você vai abrir essa parte aqui do viés. Vai dobrar aqui. E vai vir passando a costura toda. E aqui nessa ponta você vai fazer a mesma coisa. Você vai dobrar e vai prender. E vai ficar dessa forma. Aí você passa a costura aqui. E você vai repetir esse processo dos dois lados. Prontinho, meninas. Passei a costura aqui dos dois lados, prendendo o viés. Agora nós vamos virar o viés. Tchau. Tchau. E agora passa a costura rebatendo o viés. Prontinho, meninas. Rebati aqui o viés. Agora nós vamos virar a peça, abrir aqui o zíper e vamos desvirar. Gente, ficou assim. Agora eu vou pegar aqui uma agulha e vou ajustar aqui os cantinhos, tá? Você vai arrumando tudo bonitinho, empurra com cuidado, tá? Para não rasgar o tecido. Lembrando, gente, que essa peça é ótima agora no final de ano. Você pode dar de lembrancinha aos seus clientes. Vocês podem fazer para vender. Que eu sei que é uma peça que todo mundo gosta. E vai ser uma ótima opção de presente também para o Natal. Aqui vocês podem usar retalhos. Aqui eu usei várias tirinhas de 4 cm, emendei e fiz essa daqui toda coloridinha. Se usem os retalhos que vocês tiverem aí e usem a criatividade de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!